É dia de viagem por aqui e eu vou fazer um tutorial do que levar na mala dos seus pets Primeiro lugar, nós temos três pets E eles vão usar uma roupinha bonitinha à noite Pijamão E uma roupa de frio O petisco, mãe Já peguei petisco, Zorro, tá aqui Na parte de medicamento tem as necess... tem as duas necessárias Uma de remédio e a outra de pés Já peguei, Zorro, o zumbuleiro e o brinquedo tá aqui, filho E hoje não ando, gente Pra cada dia do hotel eu levo um tapetinho Já peguei, Zorro, vamos brincar, moleque